Pessoal, o Carlos Alberto Nóbrega, aquele da Praça é Nossa, um comediante de muito tempo da televisão, figura muito conhecida, foi no Podpá e ele falou sobre o fim da televisão. Vamos entender esse assunto? Essa notícia foi sugerida por Peter o Thor Gordo, Peter no Xvideos e várias outras pessoas. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, o Carlos Alberto Nóbrega dispensa apresentações, é uma figura que está na televisão brasileira há muito tempo, fez sucesso em várias redes de televisão, na Record, tem vários programas humorísticos, enfim, é uma pessoa que entende muito de televisão. E ele deu uma entrevista ontem lá no Podpá, na verdade não sei se foi ontem, isso já faz alguns dias, não, já faz algum tempo, isso foi em junho, início de junho. De qualquer forma, foi muito enfática a defesa que ele fez do ponto dele sobre o fim da televisão. O que ele está falando é o que todo mundo sabe, as televisões todas estão perdendo anunciantes. Isso é o pior para a televisão, porque no final das contas esse é o modelo de negócio da televisão. A TV aberta não ganha nada de quem assiste a TV, quem assiste, assiste de graça, ela ganha dinheiro dos anunciantes, esse sempre foi o modelo de negócio. E por que os anunciantes estão saindo da televisão? Por motivos que a gente já falou aqui também em outros vídeos, mas basicamente por quê? Hoje quem resta na televisão é público que não consome. É o pessoal que é ou muito pobre para ter um dispositivo de internet, para ter uma internet decente, ou é o pessoal que é muito velho e está acostumado com televisão. Então são dois públicos que você tem pouco consumidor ali. Quem é que é o grande consumidor? É o jovem, a pessoa jovem, com dinheiro ali na faixa dos 20 aos 30 anos, 20 aos 40 anos na verdade, que tem um pouco de dinheiro, tem um nível educacional bom, esse pessoal consome. Esse é o pessoal que consome, é esse pessoal que os anunciantes querem agradar. Só que esse pessoal todo já está na rede social, não está mais assistindo televisão, está assistindo streaming. E 66% dos brasileiros têm serviços de streaming assinados. Isso daí fora o pessoal que assiste na conta do Amigo e coisa e tal, que tem um monte por aí também. Mas muita gente tem já serviços de streaming assinados e é aí que vem realmente, de fato, a audiência das pessoas. Então criou-se uma situação em que para os anunciantes é muito melhor anunciar na internet do que anunciar na televisão. Tem outras vantagens também à internet. Como eu falei para vocês, a internet tem aquela jogada dela poder fazer o seu anúncio para a pessoa que vai comprar o seu produto. Então, por exemplo, não adianta fazer anúncio de carro de luxo que custa 500 mil reais para a gente que ganha salário mínimo. O cara não vai comprar o carro, não adianta. Hoje na televisão, quando passa um anúncio, passa para todo mundo. Então o anunciante está pagando aquele anúncio ali e um monte de gente que vai assistir aquilo ali nem vai ficar. Não tem nem chance de comprar o produto dele. Na internet ele consegue segmentar isso. Ele consegue passar esse anúncio só para pessoas que tenham a capacidade, ou que pelo menos parecem ter a capacidade de comprar o produto dele. Então, ou seja, você ganha muito. A propaganda fica muito mais eficiente na internet. Então, mesmo você desconsiderando a questão do público estar indo para a internet também, os anunciantes já têm esse incentivo de ir para a internet. E isso está matando a televisão. O fato é que, segundo ele, a expectativa é que não dure muito tempo mais a possibilidade de uma televisão aberta, como existe hoje. Eu não acho que vai acabar totalmente. O que vai acontecer, como eu falei para vocês, é justamente que a televisão vai ficar cada vez mais focada em produtos ou em programas para o pessoal mais velho, o pessoal que é resistente à mudança, para pessoas mais pobres, enfim, que não podem pagar a internet. Então, você tem aí o que vai acontecer que a televisão vai redirecionar para esse público. A questão toda é essa. A questão é que hoje a televisão é um monstro, ela tem investido, a Rede Globo e outras redes de televisão também têm investido fortunas enormes em estúdios, câmeras e coisa e tal, para um negócio que agora não vai dar mais tanto dinheiro assim para eles. Isso é um problema que eles têm. Aqui, a Rede Globo, por exemplo, ela está piorando nesse aspecto. A Rede Globo, durante um tempo, foi aqui no Brasil o segundo serviço de streaming mais assinado pelos brasileiros. E já caiu para quarto lugar. Então, hoje aqui no Brasil, a ordem é depois da Netflix. Netflix, ela é campeã absoluta. Foi a primeira nesse mercado, é a campeã absoluta. 81% dos usuários de streaming assinam a Netflix. Em seguida, vem a Amazon, a Disney Plus e a Globoplay vem agora em quarto lugar. Seguida, bem de perto, pela HBO Max. Então, a Rede Globo perdeu algum espaço nisso dela. Ela tinha uma dianteira boa, digamos, uma segundeira boa, porque ela estava em segundo lugar já. Mas estava bem em relação às outras empresas. Parece que a Amazon realmente é quem conseguiu descolar do grupo. O resto, Disney Plus, Globoplay e HBO Max, está tudo ali mais ou menos pertinho. Mas a Amazon Prime realmente avançou bem nesse mercado. E essa é a tendência. É o que eu falo. O pessoal tende a culpar a Globo, a questão da ideologia da Globo. Isso faz diferença sim, mas faz num outro aspecto. Não faz diferença na propaganda em si, no modelo de negócios em si. O principal problema da Globo é isso. É diminuir de tamanho. É conseguir diminuir de tamanho para encaixar no modelo de negócio que existe hoje para a televisão aberta. E, ao mesmo passo que isso, o pessoal está reclamando, continua reclamando muito. Chega a ser curioso ver como é que a esquerdista aqui, a Nobel da Paz de 2021, que é cofundadora do site Rappler e está presa nas Filipinas e não sei o que lá, a Nobel da Paz, esquerdista pra caramba, está reclamando que as plataformas da internet estão destruindo a democracia. E por que estão destruindo a democracia na visão dela? Ah, porque aí as pessoas começam a ter ideias diferentes do padrão passado. Ou seja, estão reclamando exatamente do fato de que a esquerda não consegue mais vender as ideias delas de forma direta. Antigamente a gente tinha essa doutrinação esquerdista, master plus pela mídia tradicional, e ninguém percebia direito, porque você não tinha outras fontes de informação. Agora, como você tem um monte de fontes de informação, você pode comparar as coisas, você pode ter ideias diferentes, pode ver qual é o melhor posicionamento. O pessoal da esquerda perdeu muita força, e daí estão reclamando desse tipo de coisa. Pra eles, esquerda e democracia é a mesma coisa. Vocês já repararam esse truque que eles usam? Evidentemente, o que ela quer dizer aqui é que as plataformas da internet estão destruindo a esquerda, diz Nobel de esquerdismo. Então, essa é a reclamação que ela fala aqui. Ah não, porque isso está causando Bolsonaro e Trump, porque isso está gerando um monte de teorias da conspiração. E eles estão confundindo dois fenômenos aqui. De fato, você tem um surgimento de teorias malucas da conspiração. Isso de fato acontece na internet. Mas isso não é um fenômeno de longa escala, de grande escala. Isso acontece com coisas pontuais, coisas pequenas, que não fazem tanta diferença assim. Você vê ainda na questão da guerra da Ucrânia com a Rússia, ainda tem gente que acredita na Rússia, que fala que não, que o Putin está certo, que não sei o que lá, que tinha laboratórios de bioquímicas, que iriam infectar aves que iriam para a Rússia. Meu Deus, que loucura isso. Esse pessoal parece que bebeu pra acreditar nesse tipo de coisa. Mas é o que eu falo pra vocês, isso é uma coisa de pequena escala. O número de pessoas que caem nesse tipo de coisa é muito pouco. O problema da esquerda é porque, além disso, tem um outro fenômeno que é o fato de que você agora, na hora de assistir a notícia, você pode optar por assistir notícia de pessoas que têm uma visão de mundo parecida com a sua, que são contra a esquerda, que são contra essa ideia de que o Estado deve cuidar da sociedade, o Estado deve mandar em todo mundo, o Estado deve controlar tudo, porque percebem que isso é um erro. O Estado, na verdade, é um grande parasita da sociedade, é quem faz mal à sociedade. Então, hoje em dia, se você tem uma visão mais conservadora, mais de direita, você tem canais que você vai assistir, que você vai gostar do conteúdo deles, se você tem uma visão mais liberal, você pode ver outros canais, se você é um libertário, se você é contra o governo, você pode assistir o meu canal, e vários outros também, tem um monte de canais bons, libertários, no mercado também. E, no final das contas, essa é a grande vantagem. Hoje a pessoa não precisa ficar presa ao esquerdismo. Isso era o que a mídia centralizada fazia. Ela focava aquele esquerdismo, aquela ideia de que o Estado vai salvar a sociedade, o Estado tem que controlar a sociedade, e isso é um erro que as pessoas percebem, é um erro objetivo. O Estado, meu amigo, só cuida dele mesmo. Enfim, ela está aqui chorando, que não, que é um absurdo, que isso que criou Bolsonaro, criou Trump, não sei o que lá. Eles não percebem que, eles estão falando deles mesmo, eles estão errados. O problema todo é que as pessoas perceberam o quanto havia de doutrinação esquerdista na mídia tradicional. Isso é que realmente é um problema, e é um problema para a Globo também, é um problema para a TV aberta como um todo. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.